Agora renda-se ao Senhor agora, que está aqui, que é o Todo-Poderoso, que agora anula as vozes de Satanás. Repete comigo se você quiser, eu renuncio às vozes de Satanás dentro de mim. Eu renuncio às vozes de Satanás dentro de mim. A todo barulho que não vem de Deus. A todo barulho que não vem de Deus. Que me impede de eu molhar-me na sua graça. Que me impede de eu molhar-me na tua graça. Eu renuncio agora a essa capa, essa casca sobre mim. Eu renuncio a essa capa sobre mim. Sobre o meu coração principalmente. Sobre o meu coração principalmente. Na minha cabeça e nos meus pensamentos. Na minha cabeça e nos meus pensamentos. Nas minhas mãos e nos meus sentimentos. Nas minhas mãos e nos meus sentimentos. Eu rasgo agora diante de ti, Senhor. Eu rasgo agora diante de ti, Senhor. Essa caça que me envolve, Senhor. Essa capa que me envolve. E que me impede. E que me impede. De experimentar a tua graça. De experimentar a tua graça. O Senhor toca a você que está acostumado a fazer isso. Toca os músicos aqui do palco, toca a mim, cada um de nós aqui. Você que está toda quinta-feira na Nação Nova, que se acostumou. E o Senhor fala agora, dizendo pra mim e pra você, que é engraçado, tira do automático. Tira do automático. Põe no manual agora. Você vai ter que mexer agora os botões interiores. Você vai ter que se mexer agora. Não dá mais pra ser no automático, na rotina. O Senhor agora está falando com você. Agora é com você. O que você quer me apresentar? Apresente agora o Senhor, isso que te atormenta. Não se culpe por estar a cabeça tão cheia. O Senhor não está te acusando. Quem acusa é o demônio. Eu repreendo toda a acusação aqui do nosso meio. Ele está dizendo, apresenta a mim. Aproveita que eu estou aqui na Eucaristia. Aproveita essa declaração de amor, dessa palavra. Eu te amo. Troco reinos por ti. Estou contigo. Esteja comigo também. O Senhor estende a sua mão de Deus. Te faz um convite. Estenda a sua mão pra Ele também. Ele quer te abraçar. Quer te envolver. Mas Ele não vai te agarrar. Se você não quiser, Ele não vai poder fazer isso. Ele quer te abraçar. Mas então faça a sua parte. Fala, Senhor, eu estou aqui nessa situação. Apresente agora o Senhor. Você aqui, você em casa. Situações de sofrimento interior. Decepção e angústia. Quantas pessoas amarguradas pela decepção com as pessoas. Quantas pessoas com guerras interiores. E continua ainda na sua cabeça. Cada frase que apresentar, você tem um argumento. Ah, mas eu estou assim por isso. E continua. Renuncia a essa palavra agora. Essa briga está na sua cabeça ainda. Se Ele falar isso, eu falo aquilo. Se ela falar assim, eu respondo assim. E se dizer assim, eu nunca mais faço isso. Entrega ao Senhor agora isso tudo. Fala, eu te entrego, Senhor. Nessa situação. Que eu não tenho controle, Senhor. Eu te entrego. Esse. Que eu não sei nem o que falar, Senhor Jesus. Na verdade, eu penso. Se Ele falar isso, eu falo aquilo. Se ela falar assim, eu respondo assim. Mas eu não sei do que vai dar isso. Na verdade, eu não tenho mais o controle, Senhor. E me dá medo não ter o controle da situação, Senhor Jesus. Eu fico apavorado. Quando eu não tenho controle, Senhor. Perdão, Senhor. Querei controlar tudo, Senhor. E sentir a minha pequenez, Senhor Jesus. Mas eu entrei agora a Ti. Renuncio a essa discussão. Essa briga. Que eu estava preparando no meu coração. Renuncio a essa guerra. Preparada dentro de mim. Para ser detonada. Como aquele primeiro tiro de uma guerra. Quando começa uma guerra. Porque depois ia vir também balas sobre mim. Tiros, ataques sobre mim. Porque eu ia atacar também, Senhor Jesus. Eu estava me preparando para o ataque, Senhor. Armado para o ataque, Senhor. Senhor, por favor, desarma-me, Senhor Jesus. Desarma toda a armadura que eu estava, Senhor. Tantas pessoas do nosso bem aqui. Armadas, Senhor. Até os dentes, Senhor. Para uma batalha, para uma guerra. Contra pessoas que elas amam até, Senhor. Pessoas com convívio. Não são pessoas estranhas com essa guerra, Senhor. Que absurdo. O Senhor, o mundo está tão cheio de ódio. Tanta gente matando o outro por causa de religião. Por causa de cor de pele. Gente discriminando o outro por cor de pele. Até quando vão se divertir nos estádios. Gente matando o outro porque é do outro time. É do outro partido. Quantas crianças morrendo. Tanta intolerância de verdade, Senhor. A verdadeira intolerância. Muito mais que homofobia. Que não é nada. Diante de tanta coisa de... Reconceito verdadeiro. Quando as pessoas... Mas cura agora todo tipo de preconceito, Senhor. Dê a discriminação. Seja por homofobia. Seja por... Cristofobia. Seja... Toda a guerra... Que está dentro dos corações, Senhor Jesus. Toda a guerra no trânsito, Senhor. Toda a violência no trânsito. Toda a violência no nosso país. Desarma o teu povo, Senhor. Que está armado para a guerra, Senhor Jesus. Armado para a discussão, Senhor Jesus. Desarma as pessoas, Senhor Jesus. Que estão hoje armados até os dentes, Senhor. Feridas e ferindo. Ferindo e sendo feridas, Senhor. Numa guerra surda, quieta. Mas tão intensa dentro de nós. Respira fundo agora. Meu irmão, minha irmã. Olha para o Senhor. Olha para esses raios que saem do ostensório. Eles estão te atingindo agora. Toma posse disso. Não é sentimento. Você não vai sentir nada. Você não está vendo nada. É fé. É fé. Esses raios te atingem agora. Como esse estirinho bonito, essa melodia. Entra no fundo da sua alma. Deixa essa luz brilhando no seu coração agora. Derretendo essas grandes pedras. Descrito mágoa, ressentimento. O Senhor mostra grandes pedras. Como grandes pedras de gelo. Se derretendo dentro do sol. Mas o sol é Jesus que está aqui agora. É Ele que vai derretendo mágoas. E você estava abraçado com essa pedra. Chamada mágoa, ressentimento. Raiva. E você estava congelado também. Se Ele tudo vê, tudo pode, só basta acreditar. Adorar, bem dizer, e cantar Tua glória. Ó Senhor, exaltar e louvar Teu nome. Adorar, bem dizer, e cantar Tua glória. Ó Senhor, exaltar e louvar Teu nome. Adorar, bem dizer, e cantar Tua glória. Ó Senhor, exaltar e louvar Teu nome. Adorar, bem dizer, e cantar Tua glória. Ó Senhor, exaltar e louvar Teu nome. Nós queremos entregar o Senhor, a família do Senhor Luiz Carlos, que faleceu no dia de hoje. Lá de São José dos Campos. Entregamos todos os pedidos nas redes sociais, no Twitter, no Facebook. As pessoas que ligaram, deixando seus pedidos. Por você que agora está suplicando ao Senhor uma graça especial. Se você quiser alcançar muitas graças, visite o Santíssimo Sacramento. Já dizia Dom Busco. E o Santíssimo está no meio de nós. Vamos aplaudir o Senhor. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar. Pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Vem a fé, por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai, cantemos e a Jesus o Salvador. Ao Espírito, exaltemos na Trindade. A alegria do louvor. Amém. 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 No céu lhes desce o pão que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo nesse admirável sacramento nos deixaste morar onde vossa paixão dai-nos venerar contra o grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue que possamos colher continuamente os frutos de vossa redenção vós que viveis reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo Amém 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 Amém. 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 festa, rei dos reis dá pra ser mais sorte pra ele viva Jesus 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 invocamos o teu nome Jesus 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 invocamos o teu nome mais uma vez, invoca o nome do Senhor Jesus 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 invocamos o teu nome Jesus 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 invocamos o teu nome o teu nome o teu Senhor estás no meio de nós o teu Senhor estás no meio de nós e teu nome o teu nome é invocado sobre nós o teu nome o teu nome o teu nome é invocado sobre nós não nos abandone não nos abandone o teu nome é invocado sobre nós Jesus Jesus não nos abandone não nos abandone não nos abandone Senhor e nosso Deus não nos abandone não nos abandone não nos abandone o teu nome vamos aplaudir o teu nome vamos aplaudir o teu nome vem a vida vem a vida